O Departamento de Vigilância em Saúde de Ribeirão realizou mais um mutirão contra a dengue na zona oeste da cidade. Os agentes percorreram mais de 4 mil imóveis nos Jardins Marquesi, Progresso e Núcleo Vida Nova. 57 criadouros foram eliminados e uma tonelada de entulho recolhida. 120 profissionais participaram da Força Tarefa.